Estamos de volta com o programa da comunidade, 12 horas e 56 minutinhos. Eu quero mandar um beijo para o Valdeir Lucas e para a mãe dele, Maria Almeida da Redenção. Um beijo para vocês, porque se eu não mandasse esse beijo, o Carneirinho ia ter um treco aqui, né Carneirinho? Beijo para tu também, tá Carneirinho? Olha só meu povo, eu quero falar com você agora que está aí assistindo a gente. Eu quero te dar uma super dica para você que quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro. Você precisa acreditar em você, então venha estudar na Unique. Faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de R$ 139,00 mensais. Isso mesmo, a partir de R$ 139,00 mensais. É a sua chance de escrever sua história. Aqui você pode. Não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da Unique pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar na vida. E qual Unique? E você tem professores altamente qualificados e é melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez? Venha para o Unique e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral. Muito bem, neste momento nós vamos falar de alguns acidentes que foram registrados hoje aqui na capital amazonense e que chamaram bastante a atenção deles. Foi na Avenida Constantino Nery. Olha, complicado esse acidente da Avenida Constantino Nery, porque traz lembranças ruins do envolvimento de um ônibus com uma carreta. Mas por enquanto nós vamos falar dessa imagem aqui, olha. Dessa imagem que vem lá da Avenida Cosme Ferreira, observe do lado de lá da via. Lá do outro lado da via, uma picape preta. Ela vem em alta velocidade, o motorista perde o controle, já perdeu o controle, patinou, avançou sobre o canteiro central e vai parar em cima de outro carro. Olha aqui, coloca no geral aí para o telespectador entender essa imagem e como ela chama a atenção. Por enquanto, trânsito normal, Avenida Cosme Ferreira, zona leste da capital. Do lado de lá da via, no sentido bairro centro, você observa que vai vir uma picape preta. Quando ela entrar no vídeo eu vou lhe mostrar para que você em casa acompanhe. Lá vem a picape, alta velocidade, já vai patinando lá do outro lado da pista, vai avançar no canteiro central, passou por cima e vai parar em cima de um carro. Passou pelo canteiro central e vai parar em cima do carro que vinha no sentido contrário. Agora me dá a fotografia aqui na tela, diretor. Coloca a fotografia de como é que ficou isso. Olha só como é que ficou. A picape, meu amigo, foi parar em cima do outro veículo. E assim ela ficou. Um acidente violento. As imagens mostram que é um acidente violento que foi registrado ali na zona leste da capital. Uma pessoa ficou ferida. Poderia ter sido muito pior. Observe nas imagens como é que ficou o veículo que vinha embaixo. E do lado, exatamente do lado do motorista. Do lado do motorista é que foi mais machucado ou mais destroçado. Complicado isso aqui, não é, Marcelagem Maral? Complicado, Maral, porque a gente verifica que o trânsito estava fluindo bem. Não tinha nenhum ponto de retenção ou com qualquer tipo de serviço sendo feito ali na rua. O trânsito estava organizado, fluindo, todo mundo andando ali tranquilo, dirigindo seus carros sem preocupação. Quando chega essa picape aí desgovernada. Exatamente. Você acompanha imagens do trabalho que deu para o Manaus Trânsito. Precisou usar um guindaste para retirar o veículo de cima do outro. Essas são as imagens que você está acompanhando agora no programa da comunidade. Um guindaste precisou ser usado para retirar essa picape de cima do outro veículo. Um susto enorme para o motorista do outro carro que ficou ferido. Que foi levado para o hospital João Lúcio, que fica ali nas proximidades. E que traz para a gente um alerta. Marcelagem Mar, será que o motorista da picape não estava de repente ali, perdeu a atenção, usando o aparelho celular, distraído de alguma maneira? Porque ele vinha em velocidade, a gente percebe que ele derrapa como se tivesse se assustado ali. Como se tivesse tomado um susto, tivesse perdido a atenção de uma hora para outra. Pois é, Amaral. A gente faz aí várias especulações, mas uma coisa a gente não pode deixar de atentar aí. Que ele alguma coisa realmente fora do normal, dentro do veículo, ele devia estar fazendo. Porque ninguém perde o controle do veículo. Em plena luz do dia, uma quarta-feira, a gente traz aí, olha, um horário que todo mundo está trafegando tranquilamente. Você vê aí, ele vem já rodopiando do outro lado da rua, patinou ali, veio bater direto em cima, subiu em cima do veículo do outro lado da via. O motorista parece que sofreu apenas lesões leves, graças a Deus. Mas parece, a gente vê aí o susto que deve ter levado o motorista e todos os outros condutores dos outros veículos. Você vê que o ônibus para, o carro que está atrás do veículo que sofreu o acidente também. Todo mundo fica bastante assustado com esse acidente que a gente pegou aí, que a câmera do CIOPS pegou o nosso parque. Ela vem de novo aplicada. Essa imagem... É uma coisa brutal, uma imagem realmente que assusta a gente, né? Antes do acidente, dá para perceber o que aconteceu aí, viu? Volta um pouco aí, Cristiano Loureiro, tem um carro branco ali atrás, ó. O carro branco faz uma manobra errada e foi isso que aconteceu. Tem um carro branco que faz uma manobra errada e que faz o motorista da Picap perder o controle. Nas imagens dá para perceber muito bem, ali na frente do carro vermelho, no cantinho da imagem, tem um carro branco atravessando o retorno e é ele quem faz o motorista da Picap perder o controle. Exatamente neste momento, o motorista da Picap perde o controle do veículo, não estava distraído. Ele perde o controle do veículo porque desvia de um outro carro. Ele perde o controle do veículo porque tenta desviar de um outro carro. Eu acho que esse carro chegou a coletir com ele. Aqui no canto da imagem tem um carro vermelho, o retorno está parado e o motorista perde o controle porque tenta desviar do carro que passa no retorno. O que me chama a atenção aqui é o seguinte, alguém avançou o sinal. Alguém avançou o sinal porque ali tem um sinal, tem um semáforo, alguém avançou o sinal. Não sei se o motorista da Picap ou o motorista do carro branco, mas alguém avança o sinal e é isso que causa o acidente. O veículo branco avança, o motorista da Picap tenta desviar, perde o controle, vem parar na contramão em cima de outro carro. A impressão que dá é que esse motorista aí do carro branco chegou a encostar na carroceria da Picap e por isso ele acabou perdendo a dianteira e saiu fazendo a volta ali. Você verifica ali, ele não só tentou desviar, mas eu tenho a impressão que o carro branco chegou a encostar na lateral do veículo dele e aí ele acabou batendo e acabou colidindo. Você vê a lateral ali do veículo meio arranhada? Porque se você verificar, ele acabou subindo no veículo, nesse veículo prata e acabou colidindo com ele. Mas a lateral do veículo está batida ali, a gente vai verificar se foi no canteiro ou se foi no veículo branco e provavelmente converteu ali de forma equivocada e acabou batendo na Hilux. Observe só aqui comigo, Márcia, é o momento da imagem. Volta a imagem lá, diretor. Não, volta aí. Isso. Os carros vão parando. Olha aqui, os carros vão parando porque aqui tem um semáforo. Observe que já já os carros vão começar a reduzir a velocidade porque tem um semáforo aqui. Vão reduzir e vão parar. Olha aí, estão parando. Significa... Segura a imagem aí, Cristiano, por favor. Significa que o sinal está fechando no retorno. Continua, Cristiano. Significa que o sinal fechou e os carros começam a atravessar. Está aí, ele bateu. O que traz para a gente a ideia de que quem vinha lá do outro lado, o motorista da picape, acabou avançando o sinal. E foi no momento em que o carro ia atravessando. Porque todo mundo está parando aqui, ó. Já tem carro parado no semáforo. Ele vem de lá e avança. É quando o veículo branco que vai fazer o retorno, com o sinal aberto para ele, acaba surpreendendo o motorista da picape que avançou o sinal. Fica muito claro pelo vídeo. Uma e quatro, Marcinha. É isso mesmo, Amaral, o que aconteceu. E eu tenho a impressão que o veículo branco chegou a encostar na picape. Por causa disso, ela perdeu realmente o controle e acabou invadindo a outra mão da pista. Com certeza absoluta. Perícia vai ver essas imagens, vai averiguar essas imagens tecnicamente, para poder a gente entender exatamente a responsabilidade. Mas no primeiro momento, a gente aqui, de forma leiga, né, Amaral? Mas vendo as imagens e conhecendo ali a trajetória, o percurso dos semáforos ali, já chega uma conclusão aqui, já chega aqui uma suspeita de que a responsabilidade foi realmente da picape. Amaral, a gente sai lá da Avenida Cosme Ferreira, da Alameda Cosme Ferreira, e vai lá para Constantino Nery, onde também aconteceu um acidente muito feio. Amaral Augusto. Pois é, Marcela, se você quisesse, podia continuar, não tem problema nenhum. É, Amaral? Foi uma carreta e um ônibus, lá na Avenida Cosme Ferreira. Gente, olha só, o acidente foi entre uma carreta e um ônibus, deixou o trânsito completamente parado agora pela manhã, e agentes do Manaus 3 estavam no local tentando ali contornar o engarrafamento. Você veja só, um acidente pela manhã na Cosme Ferreira, é óbvio que vai acabar trazendo transtorno ao fluxo de veículos ali, a trafegabilidade da via. Um acidente grave, onde 13 pessoas, 7 pessoas ficaram feridas, e a gente vai verificar agora na reportagem de Roberta Cunha, aqui na tela do Agora. O acidente aconteceu quando a carreta fazia uma manobra para entrar no estacionamento da empresa. O ônibus expresso da linha 300, que seguia no mesmo sentido na faixa azul, levava cerca de 20 passageiros. 13 ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU. Todas conscientes, orientadas, fora, assim, aparentemente, sem risco, sem risco de vida. Todas conscientes orientadas. O trânsito ficou congestionado. Os veículos só foram retirados da via depois que os agentes de trânsito terminaram a perícia. Os motoristas foram encaminhados à polícia para prestar depoimentos. Foram 13 feridos, Amaral, e 7 foram encaminhados a atendimento. 3 foram para o João Lúcio, outros 3 foram para o SPA coroado. E uma das feridas, um dos feridos, não quis ser levado para nenhum hospital, o que eu achei, francamente, que foi uma imprudência. Acho que os familiares devem levar essa pessoa para que façam aí os exames gerais, porque tem muitos traumas que acabam levando a hemorragias internas, e a pessoa, num primeiro momento, acaba não sentindo. Mas olha só, gente, o ar sonoro aí do agente acabou dizendo que as pessoas estavam orientadas, e realmente, aí, muitas delas orientadas, mas um está em estado grave no hospital João Lúcio, com traumatismo crâniano. Um dos feridos está em estado grave. 3 foram lá para o SPA coroado, que foram aí removidos pelo serviço, pelo SAMU, né, e estão sendo avaliados no SPA, e outros 3 foram para o hospital e pronto-socorro. O João Lúcio Pereira Machado, um deles está grave. Amaral lembrou muito bem o outro acidente que aconteceu, que acabou levando a uma tragédia, com muitos mortos, e é nessa hora que a gente vai aí aprendendo que precisamos estar alertas o tempo todo. A gente parece que esquece, né, as tragédias que enfrenta, e acaba cometendo aí imprudências no trânsito, porque a gente tem que verificar de quem foi a responsabilidade, houve, com certeza, uma imprudência, porque se não há imprudência, que é a falta de atentar a perícia, né, estar atento ao trânsito, não teria acontecido um acidente. Amaral, Augusto. Pois é, eu fiquei curioso aqui para saber o horário desse acidente, o horário exato em que essa batida aconteceu na Avenida Constantino Nery, porque é de conhecimento de todos que nas Avenidas Constantino Nery e Djalma Batista, existe um horário de restrição para o trânsito de veículos pesados acima de 8 toneladas. É o caso desta carreta, que manobrava em plena Constantino Nery, e eu gostaria muito de saber o horário em que isso aconteceu, porque acredito que foi entre 8 e 9 da manhã. E se foi entre 8 e 9 da manhã, está dentro do horário de restrição para o trânsito de veículos pesados. Ou seja, se existe uma restrição, é exatamente para priorizar o transporte público de massa, para que o transporte que é feito de passageiros nesses ônibus possa fluir com mais rapidez para o centro da capital. Aí acontece um acidente envolvendo uma carreta exatamente no horário de restrição. E fica claro, fica claro, que se realmente isso aconteceu entre 8 e 9 da manhã, que os motoristas, por conta do pequeno trajeto que fazem da Avenida Torquato Tapajós para Constantino Nery e a entrada da Ambev, eles não obedecem essa restrição. Exatamente por se tratar de apenas poucos quilômetros, que os separam da área de restrição que funciona na Constantino Nery, eles acham, não, não vai ter nenhum marronzinho ali para me multar, é rapidinho, é um trecho curto, a gente vai, faz manobra, não tem problema, a gente não obedece a restrição, vai estar tudo certo. Pode ser isso, pode ser isso. Além do que foi constatado, tem que saber realmente, porque eu não vejo uma balança ali para constatar, mas segundo o Manaus Trans, o motorista dirigia com excesso de carga, o que só pode ser constatado por meio de uma balança. Não dá para saber assim, né? A carga pertence, a carga é uma carga particular que seguia para a Ambev, e volto a falar, existe uma pequena, um pequeno trajeto que separa a área de restrição da entrada da Ambev. Chamo a atenção para o que pode estar acontecendo ali. Esses motoristas não estarem obedecendo a restrição e o horário nessa área. O que pode acontecer também é a empresa solicitar uma autorização especial do Manaus Trans, que na minha opinião não é o caso. Não é o caso. Existe uma restrição e ela precisa ser obedecida. 1 e 10. Obrigado pela audiência. Márcia Lasmar vem aí trazendo uma dica para você de casa. Quer emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil. Aí eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito. E eu comecei a ficar desesperada, assim, sem saber o que fazer. E eu nunca fui de fazer academia, também tentei várias dietas e nada. Aí uma amiga apresentou para mim o Lipomax. Então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber. Quase 10 quilos. Então o Lipomax para mim foi um achado. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias, ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A vendem todas as farmácias e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Não aceite outro, hein? Porque a linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, volto com você. Muito bem, em uma hora e 12 minutos nós vamos falar agora da paralisação de servidores da superintendência da Zona Franca de Manaus, que mais uma vez acaba atrapalhando bastante a logística e a distribuição dos insumos para a Zona Franca, para o polo industrial de Manaus. Vamos acompanhar mais essa paralisação que é de advertência. Eles cobram um acordo que foi feito seis meses atrás e que até agora não foi cumprido. Na tela do agora. A paralisação durou três horas. 600 servidores da SUFRAMA cruzaram os braços. O motivo foi que o acordo firmado com o governo federal vence no dia 4 de novembro. E até agora alguns itens não foram cumpridos. Apenas o acordo que ficou a cargo dos servidores foi cumprido integralmente, que foi a reposição das horas paradas. Os outros dois acordos, que era a parte de infraestrutura da SUFRAMA, que ficou a cargo do superintendente da SUFRAMA, e a reestruturação salarial que ficou a cargo do Ministério do Planejamento e do Ministério do Desenvolvimento, não houve nenhuma resposta do governo federal e da SUFRAMA. A última greve, que durou 47 dias, gerou um prejuízo de 120 milhões de reais. De acordo com o sindicato, os servidores devem entrar em greve novamente se nada for feito até o término do prazo do acordo. Exatamente isso que eu ia falar. O prejuízo pode ser ainda maior se o governo federal não entender as necessidades de investimento, que são fundamentais nesses trabalhadores que fazem movimentar a superintendência da Zona Franca de Manaus, a logística de carga, a entrada e saída de insumos e produtos aqui do nosso polo industrial. Isso é fundamental, eles fizeram reivindicações, houve uma mesa, houve uma reunião, houve um acordo. Esse acordo, no entanto, não vem sendo cumprido. E isso é muito sério, não adianta só repor as horas, se não se chega a um denominador comum. E, pelo visto, esse denominador não foi alcançado até agora. Uma hora e 14 minutos? Marcelo, mas é muito sério isso. É muito sério. É muito sério porque a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco e ele, como mesmo falou aí, a mão de obra foi cumprida, foi reposta, né? Mas acontece que o cumprimento por parte do órgão não foi cumprido. Agora, Maral, uma última notícia, uma menor de 16 anos de idade, uma adolescente, foi presa no aeroporto Eduardo Gomes com drogas. Agora, olha só, gente, ela vinha de Mato Grosso, foi para São Paulo, foi embarcada de São Paulo para Manaus com droga e teria embarcado no aeroporto de Guarulhos, com 15 tabletes de maconha prensada, o equivalente a 13 quilos da droga. E essa droga estava na mala da menina, né? E a gente destaca aí o uso de menores para fazer esse tráfico de drogas aí interestadual. Dois casos da rota Mato Grosso-Manaus. Um pela via rodoviária e fluvial, o outro pela via aérea. Pois é, e essa edição do programa da Comunidade termina aqui. Uma boa tarde para você e a gente volta amanhã. Obrigado pela audiência, 1h15, amanhã a gente se encontra de novo ao meio-dia.